Vamos para a capital agora, para Campo Grande, vamos ao vivo com o Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Matheus. Quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu encerro a semana falando de esporte. Os representantes aqui de Mato Grosso do Sul já conhecem seus adversários na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A Federação Paulista de Futebol, que organiza a competição, divulgou o chaveamento dos 32 grupos, com quatro equipes em cada. O União ABC, atual campeão sul-matogrossense na categoria sub-20, está no grupo 24, que tem sede na cidade de Baruerê. Além do ABC, estão no grupo Palmeiras, que é o atual bicampeão da Copinha, o Queimadense da Paraíba e o Oeste, que é o time da casa. Já o vice-campeão estadual Eviema está no grupo 15, ao lado do mandante comercial Tietê, do América Mineiro, que é o atual vice-campeão da Copinha, e do capital, do Distrito Federal. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase de mata-mata, quando começam os confrontos em jogo único, que seguem até a final. A Copa São Paulo é o principal torneio de base do Brasil, e chega à sua 54ª edição. 128 times estarão na disputa entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2024. Nós ficamos pela torcida, pelos nossos representantes aqui do estado. O União ABC é o time aqui da capital, que já vai para a sua 4ª edição consecutiva da Copinha, e o Eviema faz a sua estreia no torneio de base. Obrigado. 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 Obrigado.